A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é o que é o que é? Depois desse tipo deauda, como você não sabe, ela tem um salрастador. Você sabe, pelo menos uma nova marcha e caga com a terceira. É uma questão do que você fala aqui na SpaceX. Foi para você falar, pessoal, que o lançamento é o ¾ milotahertz, mas o milotahertz é o ¾ milotahertz, mais o aluno está se tornando 0.25%, mas o milotahertz é a��-se a Mô-O, no sistema de saúde, não é isso? Não é isso? Foi o que foi formado, E não conseguiu nada um completo, sem fim de 4 anos por debaixo, mas ele não esteja com as ricas. E não está na様, porque ela não está se olha, por exemplo, veio para ir pro eleito, por exemplo, as pessoas estavam cometendo o processo de todas as pessoas que não eles estavam e eles estão fazendo que fazer isso, e eles estão conseguindo. Eles estão usando o jeito a fazer. Eles foram criados para fazer um projeto de trabalho, então o regime foi criado para fazer o processo de trabalho. O primeiro ano, pela primeira vez, eu gostei de dizer que o autor, eu gostei de dizer que ele estava criado para fazer o projeto de trabalho com ação, o que estava criado, o que estava criado, o que estava criado. Não foi possível. Eu não consegui, porque não consegui. Mas a gente não conseguiu. Mas não conseguiu. Eu não consegui, porque você não conseguiu. Foi o que você disse. A minha escola está passando. Boa, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 uma das duas ideias é o que você sabe que você não vê. Você sabe que você sabe que o seu aprendizado é uma seria mais similar. Então, você sabe que o seu aprendizado é uma coisa devagar. É a questão de que você está sendo criativo. Então, vai falar que aí a sua率ia é a si você não sabe o que tem um aprendizado. Masalha sugestão é o quanto a qualificação para o qualificação é isso aí. Prakticos e distribuições que sãoados também uma mentora. No entanto, não há problema, não tem que ser de educados e certificados. Masalhas do promovo com os professores, o que elas portam a atividade e o que elas estão nasciais falam a certifique. Este semana foi realizado a達ção dos teus. Esse é o conhecimento de nosso objetivo. E o que nós temos namo de med teams, acadêmica, pedagógica, que eles nos conhecem o conhecimento de nosso corpo. Será que é o trabalho? É o mesmo que o trabalho, o que nós estamos fazendo. Não é o sistema que diz que ele tem que se retornar a certificação de pedagogia, mas com a gente, ele tem que ver a 8% de certificação de medos, mas de 8% de medos, mas de edos, mas de edos, mas de edos. Mas ele tem que certificação de medos, mas de edos, mas de medos, mas de edos, mas de edos. Porque vocês fazerem apenas apenas a maior categor形a팅 do texto a melhor categorizar. ter que eu não sei, mas não sei, mas vamos, mas não sei. Mas a gente vai, eu não sei, mas você não vai, mas você não vai. Mas, eu acho que é um sistema que não está de forma mais a questão. Agora, eu acho que não está de forma mais mas o que a gente não sabe, não sabe, não sabe, mas o que a gente não sabe. Mas o que você diz, é que você não está em conviver? Não é o que você está no sentido, porque você não está no sentido. São os estudos novos, os estudos novos, os estudos novos, os estudos novos, os estudos novos doktor, A gente tem um alimento que estudou as pessoas, mas a gente tem um trabalho. A galera tem o sentido de criar a cultura? A gente tem um trabalho de cada um, eles não têm um trabalho. A gente tem um trabalho de estudar a escola, mas, eles têm um trabalho de estudar, eles têm um trabalho, eles têm um trabalho de estudar. mas o que é, negativo, o colombo ou autêntico é a uma das fachadas em pessoal, uma das fachadas, dependendo do seu status. E aí? Nós temos a chave. Essa fachada. Então essa fachada é uma das fachadas, ou uma das fachadas, ou uma das fachadas, ou uma das fachadas, o que é um resultado de uma a mesma coisa, ou um trabalho no segundo, mas o colombo com que for mais um preço do seu status. ... ... ... ... ... a importância ao endereço ao resto da saúde. Porque o processo muestra é um número de número, a Lambertia é uma coisa mais legítida, a maior parte da saúde. Então ele dá uma vida que a gente envolve a saúde um número de número de nos anos, mas ele não sabe o número de número de número. Agora temos isto. Eu acho que há muito tempo que a pedagógica tem que fazer o seu status, mas não tem que fazer o seu status. Eu acho que você tem que fazer o seu status. Sim, sim. Você tem que fazer o seu status. Você tem que fazer o seu status. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? e eles não atendem a sua entrada, mas não estão interessados, mas não estão interessados novos treinamentos. O que eles não têm a organização de um projeto de desenvolvimento? Eles não têm isso em relação a treinamento, mas eles não têm esse treinamento, mas não é uma coisa interessante. O que eles têm a competição de treinamento? O que eles têm a relação? Mas o fato é que passaram no curso antes de trazer mais tempo. Mas hoje em dia acabou de começar. Mas o dia chegou aqui no dia. Eu disse que aqui colocaram status, eu não estou... Mas o material é o que é o que quer dizer. Mas a segunda vez que eu falo, Ais que eu não estou com o dinheiro De meu acompanhar no seu crime, Mas quem está o que quer dizer, Ele precisa dar sete de te法o, Devo ver, Scripture diz para ele. Ele precisa tomar so-lo. O que você faz com os palos? Você faz com os palos? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que é o que é que é? não esqueça de comer, não esqueça de comer, não esqueça de comer. E aí, o que é que é isso? e a gente não. O que é que você quer que eu tenha um amigo, por quê? Ele está em um bom, mesmo que você tenha uma pessoa que não esqueça, você não esqueça de um trabalho, você não consegue chegar em um trabalho. Mas esse tipo de fato de você irá para quem você não conseguiu, não consegui a qual a sua vida, mas você não conseguiu. mas tudo isso, você não conseguiu para você, você não conseguiu? e não conseguiu. A segunda área da direção, que ela não vai ter mais uma... A mesma área da direita, a sensação de terça, não pode ser mais um dia o que a gente tem. Nós já não conseguimos, nós estamos fazendo um treino, nosOTRs, Nós não conseguimos fazer isso, e nós precisamos fazer isso. Mas nós não conseguimos, Eu acho que isso é muito bom. E aí, o mesmo que você não está ouvindo a sábado, não estou dizendo que você já está ouvindo a sábado, porque ele não está ouvindo. Mas a dica de sucesso, pelo menos você não está ouvindo a sábado. Porém, você não está ouvindo o trabalho. Eu não estou ouvindo o sistema. Você está ouvindo o sistema, o negócio está desenvolvendo a sua forma de informar. Como você está ouvindo a sua obra, e eu disse que ele era um grande e a gente sabe que isso era um grande e um grande e um grande. A gente falou que era um grande e um grande e um grande, a gente que era um grande e uma pessoa que era uma pessoa que era muito grande. Obrigado. O que é isso? As pessoas, vocês, as pessoas se transformam do nosso trabalho, aindaим o sentido de est 강ais. Todos nós estamos, ordenam que a gente mais usada de qualquer área. Como é que tem que falar? Como pensamos sobre a questão, nós vamos fazer o momento? Meus, vamos? Meus, vamos. Nós teremos uma coisa. Bom, eu já estou falando uma coisa na Austrália. Nessa parte, temos uma criação, há uma criação, e nós temos um sucesso. Conheço a crítica? Nessa parte, ela é um sucesso mas. Mas as pessoas são unidades e reforçadas. Mas, a sua família foi o que foi a proposta, quando levantaram a rotação doitors de 6 anos, Existe o que ele tinha que fazer. Eu sou de reposso, assim como eu estava a retirada daidade e não me ajudá-lo. Eu sei que o cliente é um bom bom, que você é um bom bom. Então eu vou ter que fazer tudo. Eu vou ter que dizer que era o que a Arthur foi senhor, que sim, eu queria ter que um bom bom. E assim eu vou ter que fazer uma mulher sobre ce que está sendo conhecido, mas você está me perguntando ao mesmo, E aí, o que vocês acham, o que vocês acham, o que vocês acham, ... ... ... ... ... ... ele dizendo que ele pensava que ele pensava que era um영ador. No entanto, ele diz que a reúdia a ideia de tudo, ele dizendo que o meu trabalho não encontrou vera então, ele em luto Anna. Ele disse que ele pensava que era um dinero a sua vida. Então ele pensava que era bem melhor. Ainda também. E aí você quer dizer que ela se livra. Eu só falo que é um movimento filosóico que era mais antiga. Então, eu acho que eu não sei se lembrar que é um movimento filosóico, mas o que eu não sei se afirmar, não sei se afirmar, não sei se afirmar, mas não sei se afirmar, mas não sei se afirmar o seu movimento filosóico, mas isso é muito importante, então eu vou falar. Eu vou falar sobre o pedagogo de pesquisa e eu não sei. O nome dos negros, eu não sei... Obrigado, o nome da escola foi criada na casa e do pai. O nome da escola foi criada na casa. Então é o nome da escola. Ele falou que era criado com os meus negócios... Mas o nome do pai, ele falou do pai do pai do pai do pai do pai do pai, do pai do pai. querendo, a minha melhor decía, para cavalhar quando tem uma direção internacional. Ele respondeu a forma a palavra de qualquer direito. A palavra que você tem a reação de cada um bom, com que eles não interessam, a relação a Linear. A palavra que você tem a reação da área de recursos, que eles não têm risco a sinal do nosso momento. A palavra que você tem a reação de cada um bom, que você tem que fazer alguma forma. Esse temos a Direição da Hélio, Então foi catávola que não conseguiu mas algum instrumento. Ele foi criado em miar, criado, criado, criado. E criado 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 criado. Quando o status da criam criado 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 criado, ele foi criado o status da viagem a produção de criado. Mas... O que você sabe, eu tenho que vergonhas por causa... Eu estou tecido com o crédito, mas... Eu aprendi o crédito, o que eu sei, é o que você sabe, o que você sabe, eu tenho que vergonhas. Mas eu tenho que vergonhas. Sim, eu tenho que vergonhas certificaturas. Sim, eu tenho... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso aí? e o que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é que é o que é que é? Aquem isso é apenas um aumento de tempo que ele não conhece o mesmo, e não pode ver. A pergunta que você está matando quando você está matando? Como é o que você está matando, você não lhe deu tenho. E o cara, exatamente, o que você você encontra? Micrófonexiosos, ele é um os versos, os versos 188 até mesmo. Mas pode ser capaz de ver a essa coisa, mas não, isso é certo. Mas ele não acaba drafting como um novo médico, como o que fosse, ele não vai ter aлизador. Então, ela acabou indo. Então você pode ouvir o que é uma vez que o que é um jeito de você e fazer um tempo de acompanhar a sua mente. Então você pode me ajudar a fazer um tempo, então você pode começar a fazer isso por aí, que você pode consultar a sua mente, porque ele pode consultar a sua mente. Então você pode me ajudar a questionar? Sim, sim, eu estou falando. Então você pode me ajudar. Você pode me ajudar a perguntar a sua mente. não conseguiu, mas não conseguiu, mas não conseguiu. Mãe deu o que eu conseguiu, ele conseguiu, mas assim, o que a gente fez, o que ela conseguiu, que ela conseguiu, eu conseguiu, não conseguiu. Isso tem que serão recomendada, isso é que eu achar a sua recomendação, eu ia nessa hora de ser humano, eu só comecei para você se estivesse que fazer ela aqui mesmo... Então ele conseguiu, é que você não vai fazer o que está atuando. Sabe, não é? Não é, não é. Não é? A recomendação, onde está o que está saindo é ação. Ele tem que atuando e atuando, ele tem o que está atuando, então eu deveria ter a sua sua Receita. É uma das coisas que estão interessadas. Você não tem nada? Então eu vou dizer que eu estou falando sobre isso. Eu não vou dizer que sim. Você está falando sobre isso, você está falando sobre isso. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então, eu fava com uma pessoa, estava esperando, estava fazendo uma NSA, e eu ia me perguntar o senhor o senhor, a senhora, e eu ia me perguntar muito sobre a questão. A senhora, a senhora a senhora, a senhora, o senhor, a senhora, a senhora, A senhora? A senhora, Na sí, Nos anos 70. Vão virar a situação do que Então, eu vou falar sobre isso. Não é verdadeira que os FGF foram lançados no momento. Ainda isso era a partir do governo da ONU, no governo da ONU, no governo da ONU, no governo da ONU da ONU da ONU. eles foram lançados no momento. E que é a gente? Como é que eu acho que é o que você está no finalizar? Eu desこの texto foi minha mas a vontade para fazer o texto. Se não pudesse pegar, não poderia ser por isso. Em dia seguinte, eu tenho que dizer em que eu não tenho conhecimento. Eu nunca poderei falar, mas não tenho que falar. Eu não tenho que falar, não tenho que falar. Ele não tem o nosso poder, você tem o que. Para falar que o texto é um pedagoga. Eles dizem que o texto é uma coisa que está dizendo, que é um tipo de trabalho de vida. Ele não faz a pedagogia. Ele dizia que ele não se vê que ele não é porque é uma coisa de trabalho. Mas eu lembro que ele não é um tipo, mas eu não acho que ele não faz a pedagogia. Mas ele não faz a pedagogia. Então, ele dizia que ele não faz a pedagogia. que esse é o que ele foi criado e conhecido antes e não gostoso, ele diz que não gostaria de terro, que o que ele fazia, que o que ele fazia, mas mesmo que ele não tenha errado, ele fazia mais uma coisa mais diferente, como ele diz que não era no meio. O que ele diz que ele fazia o que ele fazia. E ele diz que ele fazia uma esquema, ele diz que ele fazia a metodologia, ele diz que ele fazia que ele fazia uma coisa. Isso é uma coisa mais rápida, E aí, o que é que é? o exemplo já voltou do mundo. Diz-me o exemplo, o exemplo do mundo está em seguido, o mundo está a sessão de fato, o mundo está a sessão de fato, um que isso é um externo, tem que o seu poderlhecer, você fica com uma pessoa, mas um externo, mas não é um externo, mas não é assim, mas não é um externo, mas não é um externo, mas não é um externo. Até agora, é que eu gostei. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque eles gostaram de agradecer a todos vocês. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, e eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eles são os estes, os seus estes, os estes são os estes que se torna a parte deles. Eu acho que isso é preciso. Eu digo que o meu radio se está fazendo em várias vezes, mas eu acho que o radio se está fazendo em uma grande vida. Eu digo que o radio se está fazendo em uma grande vida. O que ela faz? Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que há mais poshinho que ela tá. Mas eu acho que é muito importante. É muito importante. Não é. Eu acho que é muito importante. A gente é uma questão de bom trabalho. Eu não acho que é uma crítica. Então, como eu fiz isso, ele me diz que eu saio de vocês, выбrei uma informação para você, mas eu vim discutir bem pedir que o juiz Reis foi arrumada. Mas isso é muito difícil, mas ele não sabe. Mas a gente não sabe o que pode ser um pedagógico, Sérgio, e ele não sabe o que a gente não sabe. Por isso, o que eu gostaria do meu primeiro, eu gostaria que você gostaria, eu gostaria de agradecer um livro, antes de ouvir o filme. A gente gostaria que eu gostaria que você gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos os convidados. e depois eu me chamo de consultor, o treinamento da escola, o que eu queria fazer o nosso trabalho. Então, isso é tão importante, porque tem uma coisa muito importante. Você tem que ir para o seu trabalho? Eu fiz isso. Eu não sei o que falhar, eu não sei, não sei. Mas o pesgue é a colar e a gente empresa. Mais ou seja, o neguamente é o neguamento. Vamos ver aqui o terminho. Por exemplo, a pedagogia dizia, a pedagogia dizia como uma pedagogia, pois ‒ sim, uma coisa é uma cogelagem, Mas quantos e outros etapa dares podem ser bom direndogia. Você pode ser um bom direndo, no melhor dizer nada. Mas isso não é um bom direndo. Não é um bom direndo, mas você sabe que isso é um bom direndo. Não é piorunho. Não é piorunho. Eu não sei dar um bom direndo. Você sabe que não tem mais um bom direndo. Mas falando denero, não realmente é um bom direndo. Mas o que temos uma boa diária de cada umза? maison. Aqui, vamos. Vamos. Mas a gente tem que dizer que a gente tem que dizer Os partidos pela primeira parte de quem se entregou a propósito, se�ou a propaganda dele. Mas, todos os partidos foram tentados de citar, o seu objetivo, digo, dos clientes, é preciso do o que constar. Não, mas o mesmo tempo, o pessoal já está a ter um impacto na qualquer opinião, seria muito grave, não? Eu não ilegal mesmo, O que você disse? Eu souberto aqui, claro que ele está na época do que o que você está dizendo. No entanto eu sei que você está dizendo que você está dizendo que é um e合rianismo, que você está dizendo Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante. e a nossa atividade, mas não era tão fácil de falar. Não era uma pessoa muito bem. Mas não era uma pessoa que não tinha nada. Meu nome é a minha empresa, eu tinha uma empresa de assustador e a minha empresa. Mas a gente pode perguntar, eu poderia falar com o que eu queria. Mas você não tem uma coisa que era fácil de falar. Mas é um problema. Eu não tenho uma coisa que era muito legal. Mas o que mostra é o que pode virar, porque quer dizer que está aqui, porque ele é um mal congelador, ele não pode fazer isso. É um sekali de todos os projetos, e a minha participação dos programas, a minha vida maior, então ele não pode fazer isso. E isso não pode fazer isso. Ainda não tem que sentir isso. O que temos aqui? Vamos lá no canal! Dê o que você está aqui, e a gente tem que dizer que não é uma equipe de trabalho, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. É isso, a gente tem que fazer isso. Você não sabe? O que você acha? Eu quero agradecer a professora, o centro de centro de SATA, que esteja estudando a escrita, que se desenvolveu a minha experiência. Nós estamos aqui com a minha experiência. Co-ent illustrates a socialidade, eu gostei de fazer uma grande intermédia, as pessoas não se tartaram com a melhor. E até hoje, nós temos a melhor do que apresentar, eu gostei de ir à dar esse trabalho. Quando começou a fazer um investimento, eu me disse, o que nós péspedimos quando vires em convidados, com a melhor que eu pensei para isto. Como eu falo, eu lhe disse uma batalha, por exemplo, ela mencionou Hélias, isso é o primeiro da João. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto